Tunga E ir no Azbazena Azbazena, mou, que eu não tenho Envoquei, atiduja Ni Kutskajunu, e ni Famonłanulim Luizandzania Rafuno, Iropabanga E emna Num Tungateua, Sotia, emero Emero, emero, emero de Asaro Mariana Fa, moulambuca Apo, amunassem bem, coolara Que, mano, lure Zanzan, zanzania, de chine게 E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, 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 o que é? E aí, o que é?